Olha só, hoje é dia de uma outra classe também extremamente importante no nosso dia a dia, especialmente de quem trabalha diretamente nos terminais portuários aqui do nosso estado. Desde 2015, o dia 20 de novembro se tornou o dia do guarda-portuário. Nesta segunda-feira, a guarda-portuária completa mais um ano de sua fundação. São 36 anos atuando nos portos de Paranaguá e Antonina. Nossa rotina é voltada para a segurança, segurança pública, da área interna, faixa primária, e também de toda a interlândia, ou seja, todos os terminais e áreas que envolvem os acessos ao porto de Paranaguá. Então, no dia a dia, nós trabalhamos nesse sentido, fazendo a segurança, dando suporte aos terminais, e atendendo ocorrências, acidentes, tudo que for necessário e que envolve segurança. Edson é um dos guardas veteranos. Há mais de 30 anos, ele se dedica à segurança portuária. Nesses anos trabalhando na função, teve a oportunidade de acompanhar a evolução tecnológica. Hoje em dia, a tecnologia, a inovação, a gente tem todos os apretextos e instrumentos de fiscalização, fiscalização de controle, de imagem, nós fiscalizamos o porto inteiro através de um painel. Antigamente, não. Era pesão na chuva, lama, sujeira. Então, avançou muito, tanto na parte operacional como na parte de fiscalização, de controle de pessoas, de carga. Não entra um caminhão aqui, uma pessoa aqui dentro que não seja identificada. É desde 1987 que a unidade de segurança portuária atua nos portos de Paranaguá e Antonina. É ela que é responsável pelo controle da entrada e saída de pessoas e veículos da faixa portuária. Nós lidamos com pessoas, né? Pessoas têm que ser tratadas com o maior carinho, o maior respeito, principalmente caminhoneiro. Caminhoneiro, às vezes, chega na nossa fronteira aqui com aquela vontade de esganar nós, porque eles veem tudo com aquele problema de estrada e nós aqui somos as pessoas que viemos aqui, algo a mal a eles, damos o maior carinho para eles, atenção. Nunca, nunca metendo, vamos supor, xingando, metendo, como que é, batendo, não. Sempre o nosso lema, como eu falei para você, é prevenir. E nós estamos aqui para prevenir. Nossa situação aqui é prevenir e trabalhar com carinho e amor à guarda portuária. A unidade de segurança portuária é formada por três inspetores, 80 guardas portuários e 21 agentes de segurança. A unidade atua para prevenir e combater crimes, exercer a segurança e vigilância nas áreas externas e internas do porto organizado, além de zelar pela ordem, disciplina, patrimônio e defesa do meio ambiente. A guarda portuária ainda acompanha, quando solicitada, os caminhões que se deslocam do pátio de triagem ao porto, durante o período noturno. Nesse sentido, a gente, como a gente trabalha aqui, só trabalha nessa área, então a gente conhece todo o sistema que envolve a nossa área. Tanto de trabalhadores do porto mesmo, vinculados diretamente à APA, como os trabalhadores que são complemento de todos os terminais. Porque o porto, ele tem várias realidades, né? Vários terminais com vários tipos de carga. Então a gente interage e com as autoridades também, Polícia Federal, Receita Federal, a Rolívia Federal. Então a gente interage com todas as autoridades que cooperam mutuamente para que as coisas funcionem. Aos profissionais, a mensagem é de apoio e celebração pelo aniversário da guarda portuária de Paranaguá e Antonina. Guarda portuária, vocês são dez. Deus que abençoe a cada família, que esse ano que seja, que vem, que Deus trabalhe na sua família, no seu lar, em um Feliz Natal, um ano novo, repleto de carinho e paz e amor no coração. É isso, né? Parabéns a todos os guardas portuários que nós temos aqui no nosso Paraná.